Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Márcio e hoje vamos continuar nossa série sobre movimento circular, analisando agora o movimento em um plano vertical. Bom pessoal, com certeza vocês já vivenciaram este caso quando andaram de carro, ou seja, quando o carro passa por pontos mais elevados ou em depressões, partes mais altas ou mais baixas. Vamos entender isso melhor. Imagine um carro se movimentando inicialmente com a velocidade constante ao longo de uma trajetória plana. Depois passa por uma depressão e posteriormente por uma elevação. A primeira coisa que vamos fazer é identificar as forças que atuam neste carro. O carro 1, vamos identificar a força peso e a normal. Agora vamos fazer para o carro que está na parte de baixo, na depressão, e também para o carro que está na elevação, ok? que está representado aqui na nossa figura. Agora vejam bem, quando o carro passa nesta região plana e nós sabemos que em uma região plana ele não sobe e nem desce, isso implica que ele está em equilíbrio, ok? Logo, nós podemos dizer que o peso equivale ao valor da normal, ou seja, a normal é igual ao peso. E como eu disse para vocês que ele está em equilíbrio, nós podemos dizer que a força resultante é igual a zero. Porém, meus queridos, quando o carro passa pela depressão, ele de certa forma está fazendo uma curva. Vejam as linhas pontilhadas dessa circunferência. E como já sabemos que quando um carro faz uma curva, ele tem que ter uma força centrípeta, que é uma força resultante que aponta para o centro da circunferência. E se você estiver pensando que a força centrípeta é a normal, você está equivocado. A normal não é a força centrípeta, uma vez que força centrípeta é a resultante que aponta para o centro. Nós estamos falando muito sobre isso durante essa série, ok? Observem comigo, para que a gente tenha uma força resultante apontando para o centro, a normal tem que ser maior do que o peso, não é isso? Olha só. Porém, a resultante, que é a força centrípeta, não é nem a normal e nem o peso. Seria o que nos sobra, ou seja, a força centrípeta é igual a normal menos o peso. E se ele estiver passando agora pela elevação, como nessa situação aqui, a força centrípeta estaria para baixo também, apontando para o centro da trajetória. Veja que na elevação podemos representar também essas linhas pontilhadas aqui. Também é uma trajetória circular, não é isso? Sendo assim, conseguimos ver que o peso tem que ser maior do que a normal. Então, neste terceiro caso representado na nossa figura, a normal é menor do que o peso para que tenhamos uma força resultante apontado para o centro desta circunferência. Pela mesma explicação da normal, a força resultante não é o peso. Ou seja, a força centrípeta é o que sobra. Sendo assim, nós temos que a força centrípeta é igual à força resultante, logo, a força centrípeta é igual ao peso menos a normal. Então, percebam que quando o carro passa pela região plana, a normal é igual ao peso e em uma região de depressão anormal, ou seja, a compressão dele, podemos dizer assim, é maior do que o peso e em uma elevação o peso é maior do que a normal. Lembrando que a normal é sempre perpendicular à superfície e outra curiosidade, ela está associada a uma força de compressão que você, como motorista ou passageiro, faz no banco do automóvel. Se eu passo pela depressão, a compressão tende a ser maior sobre o banco. É aquele momento em que você se sente mais pesado. Inclusive, você comprime mais o banco do automóvel. Agora, quando você estiver passando sobre uma elevação, ou seja, uma lombada, a normal tende a diminuir, uma vez que o peso não muda em momento algum, não é isso? Portanto, na elevação, a compressão no banco tende a ser menor. O que seria essa compressão nesta situação, pessoal? Te explico melhor, vem comigo. Seria aquele momento em que seu corpo se desloca por um momento do banco, do carro. É aquele momento em que você se sente mais leve e vem aquele famoso frio na barriga. E essa sensação, meus jovens, está associada ao fato da compressão do seu corpo ter reduzido, diminuído com o banco. Pessoal, você já deve ter visto casos em que a pista é inclinada, não é isso? Portanto, para essa situação, nós vamos identificar as forças que atuam no meu carro. Nós temos aqui o peso e temos também a componente normal, ou seja, a força de contato entre os pneus e o chão. Não se esqueçam que a normal significa perpendicular à superfície, tudo bem? 90 graus. Alguns já podem estar se perguntando, cadê o atrito? Nesta situação, com a pista inclinada, a superfície nós levamos em consideração que ela seja lisa. Ou seja, desprovido do atrito. Mas, Márcio, quem fará o papel da força de atrito nessa trajetória? Algumas pessoas podem estar já se perguntando. Ok, boa observação para quem já pensou assim, questionou assim, né? Vem comigo que a gente vai entender essa situação que está acontecendo. Nós temos aqui a normal, onde nós podemos identificar dois eixos. Um eixo vertical e o outro eixo horizontal. Ou seja, o Y e o X. Nós já estudamos sobre as decomposições dessas forças, lembra? Agora, vamos decompor a força normal na vertical e na horizontal. Sendo assim, nós temos a força normal em Y e uma força normal na horizontal, em X. Vejam que este ângulo tetra aqui, esse carinha aqui, na geometria, ele está representado aqui. Aqui, certo? Entra aqui. Nós chamamos de tetra. Ele é o mesmo ângulo que aqui de baixo. Se este ângulo está nesta posição, nós podemos dizer que a componente da normal na direção vertical teria um valor da força normal vezes o cosseno. Ou seja, o que seria isso? A força normal vezes o cosseno de tetra. Já a outra componente que está separado deste ângulo tetra, para facilitar a recordação, nós temos que Fn vezes o cosseno de tetra, aqui. Sendo assim, nós temos essas duas componentes. Podemos afirmar que a força N de normal, aqui a força normal em Y, vezes o cosseno de tetra é igual ao seu peso, aqui. Ou seja, é ela quem vai equilibrar o peso do carro, não é isso? Agora, quem sobra? A força resultante. Vejam que a força resultante é Fn vezes o seno de tetra, não é isso? Ela que está para onde? Que aponta para o centro. Vejam que nós temos duas equações. Vamos desenvolver essas equações. Quem é o peso, pessoal? É a massa vezes a gravidade. E quem é a força resultante? É a força centrípeta, que é mv² sobre o R. Substituindo esses valores, eu tenho que a força da normal vezes o cosseno de tetra é igual a m vezes a gravidade. E a força N vezes o seno de tetra é igual a mv² sobre R. Agora, vamos dividir o primeiro termo pelo segundo. Mas como assim, Márcio? Dividir, meus jovens? Isso é meramente um artifício matemático, onde nós usamos para obter um resultado. Tudo bem? Olha só. Eu tenho, então, que Fn vezes o seno, que é igual a mv² sobre R, dividido por Fn vezes o cosseno sobre mg. Vou cortar as minhas duas forças, que são as mesmas. Outra coisa que eu posso fazer é cortar as suas massas, não é isso? Então, nós temos que o seno de tetra sobre o cosseno de tetra é igual a velocidade dividido pelo raio vezes a gravidade. Porém, meus queridos, o seno de tetra dividido pelo cosseno de tetra é a minha tangente. Logo, nós temos que a tangente de tetra é igual a velocidade ao quadrado vezes a sua gravidade. Então, a velocidade, multiplicando o cruzado, é a tangente de tetra vezes o raio vezes a sua gravidade. Como a velocidade é o quadrado, basta você tirar a raiz, não é? Então, nós temos que a velocidade é igual a raiz da tangente de tetra vezes o seu raio vezes a gravidade. Isso significa que a velocidade com que você deve desenvolver, sem depender da força de atrito, é igual a quem? A tangente de tetra vezes o raio vezes a gravidade. Melhor dizendo, pessoal, ao fazer uma trajetória curvilínea, se você não quiser depender da força de atrito, você deve estar em uma pista inclinada, de tal forma que conseguirá desenvolver uma velocidade que você deseja sem depender do atrito. Ok? E aí, meus queridos? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.